Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Uma alegria poder estar aqui e poder alegrar com esta família pelos 90 anos do pastor Adão Alves de Araújo. Tive o privilégio de quando meus pais chegaram a Empatia, vindo São Cândido, pastor Adão Alves de Araújo. O pastor é Empatia. E em Empatia, mesmo criança, tenho boas recordações. O Senhor morando ali nos fundos da igreja, na rua Diamantina. Os filhos daquela época, eu lembro do Duda, não sei mais quem é Duda, né? A gente tem lembranças ali da rua Diamantina. Mas, pastor Adão, a palavra de Deus, ela traz para nós conselhos para quando somos crianças. A palavra de Deus traz conselhos para a meia-idade. Mas também traz conselhos para o homem experiente, que é o Senhor, junto a irmã Maria. Esta caminhada tão exemplar ao longo dos anos. E eu estava pensando, sempre a gente vem para um culto como este, como diz o pastor Matias, a gente tem que ter pelo menos duas palavras. Se tiver um tempo grande, você está preparado. Se o tempo é curto, também temos que ter uma palavra. E eu quero, meus amados irmãos, ler convosco, João, capítulo 15, versículos 13, a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Ninguém tem maior amor do que este. De dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Deus, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhesteis vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Afim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Meus irmãos, coisa difícil é termos amigos de verdade. Talvez ao longo de uma história de vida, amigos de verdade, você tenha uma palma da mão. Dificilmente você terá tantos amigos, amigos íntimos, que você possa confiar. Nós aprendemos aqui nesse texto, Jesus está dizendo, Ninguém, ninguém tem maior amor do que este. De dar alguém a sua vida, pelos seus amigos. Um amigo que pode contar, nas horas mais difíceis da vida. Não é fácil encontrar. É fácil encontrar um amigo, quando tem um churrasco. Aí tem muito amigo. Quando se tem dinheiro no bolso, tem muitos amigos. Quando tudo vai bem, tem muitos amigos. Enquanto é o presidente oficial da igreja, tem muitos amigos. Mas meus amados irmãos, a gente tem que parar para pensar que o maior amigo que nós temos é Cristo. Cristo é o maior amigo. Se nós formos confiar em todas as amizades que nós temos, nós estaremos padados a um fracasso, a uma decepção. A uma decepção. Existem amigos de ocasião. É festa? É amigo. Tem dinheiro? É amigo. Tem churrasco? É amigo. É o chefe? Tem amigo. Acabou a festa. Parece que acabou a amizade. Parece que acabou a consideração. Parece que acabou o calor humano. Meus irmãos, A Bíblia nos apresenta um amigo. Amigo das horas incertas. Aleluia. Eu passei esses dias nos momentos muito difíceis. Mas eu estou como presidente. Então é fácil. Mas eu passei momentos difíceis. Mas quem realmente me confortou, pastor Adão, não foram os amigos. Quem me confortou foi Deus. Quem me visitou ali no meu quarto foi Deus. Chorando, clamando, eu vi a mão de Deus estendida. Aleluia. Aleluia. Você acha que você está aqui porque você é bom? Será que nós pensamos que estamos aqui porque nós somos alguma coisa? Jesus falou assim, no mesmo capítulo 15, sem mim, nada podeis fazer. Só estamos aqui porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Falar do pastor Adão, irmãos, é fácil. É o homem de um coração missionário. É o homem desbravador. É o homem que amou o que lhe foi entregue. É o homem que valorizou o que Deus colocou na sua mão. Tem muitas pessoas que quando lhe é entregue algo, se sente tão grande, se sente tão poderoso, que esquece do principal. Esquece dos detalhes da tarefa que Deus lhe confiou. Meu pai, pastor Adão, ao receber, a Césita, como foi lido na biografia, porque a biografia foi apenas parte. Ele amou pregar o Evangelho. Ele amou plantar igrejas. E o Senhor construiu muitos amigos. O Senhor construiu muitos amigos. O Senhor construiu amigos, tanto no Alto Rio Doce, como no Baixo Vale. são pessoas que ainda consideram. Eu disse que não é fácil. Não é fácil se manter com pessoas que nos consideram depois que passa o tempo. Não é fácil. Mas o Senhor é um vencedor, pastor Adão. Onde nós passamos, eu vejo consideração com a pessoa do Senhor. Irmã Maria, onde nós passamos, nós vemos consideração com a pessoa que foi, irmã Maria, ao lado do pastor Adão. Ei, meus irmãos. Nós somos caros. Nós somos mortais. Nós estamos aqui hoje, não sabemos amanhã. Nós precisamos considerar mais as pessoas. Precisamos valorizar mais o ser humano. Nós precisamos valorizar mais aqueles que Deus colocou como autoridade sobre nós, como autoridade eclesiástica. porque quando nós fazemos isto, a bênção também nos acompanha. A bênção que está na vida do nosso líder há de nos acompanhar. Eu tenho a consciência, irmãos. Eu tenho a consciência do trabalho. Eu tenho a consciência daquilo que foi edificado pelas mãos do pastor Antônio Rosa, como também pelas mãos do pastor Adão. Não conheci pastor Pimentel, embora eu era criança e ele ainda... Eu não tive contato. Mas eu considero o que esses homens fizeram. Nós precisamos entender que nós não inventamos isto. Não é nós que criamos isto. Se há gente aqui, se há pessoas aqui para dar glórias e honras ao nome do Senhor, tem alguém atrás de nós que veio construindo. E você pensa que é fácil completar 90 anos? Ei! Quem de nós chegará lá quem tem menos de 90? Se chegar a 70, quem tem menos, já pode levantar a mão para o céu e dar glória a Deus. Se tem mais de 70, dê glória a Deus, porque você também é mais que vencedor. Nós precisamos considerar cada dia que Deus nos dá nesta terra. A Bíblia, irmãos, ela nos dá provas de que Jesus é verdadeiramente nosso amigo. Jesus não foi vítima. Quando Ele morreu na cruz, dando a vida pelos amigos, Jesus não foi vítima. Ele levou sobre si conscientemente conscientemente os nossos pecados. Ele levou sobre si a nossa culpa. Ele garantiu para nós a certeza de vida eterna. Ele é nosso amigo de verdade. Aleluia! Aleluia! No Salmo 72, versículo 12, o salmista diz, socorre ao necessitado e aflito, e a quem não tem quem o ajude. Ei, tem horas que você não tem ninguém. Está aqui o doutor, o médico. Tem horas que nem o médico consegue resolver o problema da gente. Você chega no médico, o médico passa os exames, não tem nada, não entendo. O médico fala, ele não diz para a gente, mas a gente faz a leitura no olho do médico. O que fazer? Os exames não disseram nada. Eu não sei! E a pessoa está clamando. Está gemendo. Aí, meus irmãos, eu me lembrei do texto lá de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16 e 17. Paulo diz assim, ninguém me assistiu. Paulo estava preso. Cadê os amigos? Cadê aqueles que disseram, conta comigo, pastor? Enquanto está na evidência, pastor Matias, as pessoas chegam para nós e falam, pastor, conta comigo. Pode contar comigo, eu estou pronto. Mas agora, o pastor está preso. E na prisão, eu estou dizendo, ninguém me assistiu. Eu sei que em alguns momentos, pastor Adão, o senhor não se sente assim. Há momentos na vida que nós nos sentimos, ninguém me deu atenção. Ninguém me assistiu. Só que o versículo 17, pastor Adão, traz o consolo. Mas o senhor me assistiu. Aleluia! O senhor me assistiu. O senhor comportou o meu coração. O senhor me deu o que eu precisava. Aleluia! Ninguém tem maior amor do que esse. De dar a sua vida pelos amigos. Eu quero que você receba nesta noite, um abraço de Jesus. Jesus é verdadeiramente seu amigo. Aleluia! Jesus falou assim no capítulo 14, João, não se ture. O vosso coração, crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou não teria dito. Vou preparar-vos lugar. Na versão atualizada, diz, e quando eu for, eu voltarei. E vos levarei. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus nos ama tanto, irmãos, que Ele está dizendo, eu vou preparar um lugar. E eu vou voltar. E eu vou levar-vos. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Para encerrar, meus irmãos, Apocalipse, versículo, capítulo 19. Eu estou aguardando esse grande dia. E eu sei que a igreja está aguardando. Versículo 7. Versículo 6. E ouvi, como que é a voz de uma grande multidão. E como que é a voz de muitas águas. E como que é a voz de grandes trovões que dizia, Aleluia. Aleluia. Pois já o Senhor Deus, Todo-Poderoso Reino, regozijemos-nos e alegremos-nos, e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-lhe, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse-lhe, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Pastor Adão, só a eternidade vai revelar quantas pessoas vieram a Cristo através do ministério de vocês. Eu estou aguardando esse dia das bodas do Cordeiro. Aleluia. É casamento. É casamento entre a noiva. Uma pessoa sozinha aqui não é noiva do Cordeiro, mas a igreja do Senhor é a noiva do Cordeiro. Jesus é o esposo. Ele vem buscar a sua igreja. Tudo que nós fazemos aqui, irmãos, é porque nós queremos ganhar mais almas para o reino dos céus. A história não viajou, viajou de como e velha, como e quebrou, ficou parado na lama, à noite, cheio de gente, mas a eternidade está registrada. Está aqui o pastor Silvano, presidente Bernal, é uma das regiões que muito o senhor trabalhou, que o senhor trabalhou, completa 50 anos a região. Barbacena, prazer Bernal, agora em 75, 50 anos de pregação do evangelho na região, de plantação da igreja. só a eternidade vai revelar quantas almas estarão nas botas do Cordeiro e que vieram através do ministério aqui de Timóteo. Ei, meus irmãos, levanta sua mão e glorifica a Deus. Ninguém está brincando aqui de vir na igreja. Nós estamos aqui pra dar glórias, honras, louvores ao nome do Senhor Jesus. Nós queremos morar no céu. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, nosso alvo é o céu. Nós não queremos título, título não vale pra nada. O que vale é a certeza de vida eterna. o que vale é a convicção de que nós vamos morar no céu eternamente.